Bom dia, Sr. Presidente, colegas parlamentares. Indico à mesa observar as disposições regimentais de ouvido colendo plenário que sejam encaminhados pediões desse poder ao Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Sr. Rodrigo Pérez, e ao Secretário Municipal de Governo de Dourado, o Sr. Eliton Henrique solicitando a implantação de uma segunda unidade de pronto atendimento UPA no município de Dourados. A proposta em questão visa atender a solicitação encaminhada diretamente a esse gabinete parlamentar pelo Sr. Weberton Matias. É evidente que a demanda por serviços médicos de urgência tem aumentado significativamente nos últimos tempos, resultando em longos períodos de espera e dificuldades para os usuários acessarem os cuidados de saúde de forma oportuna e eficaz. Diante desse cenário, é imprecedível considerar a viabilidade e a importância de implantar uma segunda UPA 24 horas no município. Tal iniciativa não apenas aliviaria a carga de trabalho da UPA existente, mas também garantiria que os pacientes receberem esse atendimento médico adequado e em tempo hábil, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida e saúde da população. A implantação de uma segunda UPA não só ajudaria a reduzir os tempos de espera, mas também permitiria uma distribuição mais equitativa dos recursos médicos, atendendo as necessidades emergentes de nossa comunidade de forma mais eficiente. Digo com a mesa, diretor, ouvido coletivo no plenário, para que seja encaminhado, expediente do poder legislativo, a excelentíssima senhora Adriane Lopes, prefeita de Campo Grande, e ao excelentíssimo senhor Ednei Marcelo Migrioli, secretário municipal da Infraestrutura e Serviço Público, solicitando que seja realizado estudo de sentido e viabilizar a continuação da duplicação da Avenida Conde Boa Vista, no trecho entre a Rua Jandaia do Sul e a Rua Capitão Mário Pio Pereira, bairro São Conrado, nesta capital. A proposta em questão visa atender a solicitação encaminhada diretamente a estigamento parlamentar pelo senhor Marcelo Arruda dos Santos. E gostaria de expressar essa crescente preocupação com o aumento do fluxo de veículos na Avenida Conde Boa Vista. Notamos especialmente o impacto significativo causado pela recente implantação na Avenida Wilson Pais de Barros, localizada atrás do aeroporto, no fundo do bairro São Conrado, e pelo desenvolvimento do loteamento novo no bairro Figueiras do Parque, onde várias casas novas estão sendo construídas. Embora reconheçamos os esforços anteriores para aprimorar a infraestrutura viária, é evidente que a demanda por uma via mais ampla e segura continua a crescer. Diante disso, gostaríamos de solicitar encarecidamente o estudo de viabilidade para a continuação da duplicação da Avenida Conde Boa Vista. Esse estudo é crucial para avaliar a necessidade e a viabilidade técnica e econômica da continuação da duplicação da via. O aumento contínuo do fluxo de veículos é fundamental para garantir não apenas a fluidez do trânsito, mas também a segurança dos pedestres e condutores que utilizam esta importante via diariamente. É só, senhor presidente.